A melhor notícia do INSS vai facilitar a vida de aposentados e pensionistas. Me acompanha nesse vídeo e não esquece de compartilhar agora essa informação para poder ajudar a todas as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Quero deixar aqui o meu abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido nos comentários desse canal. Comente você também, participe. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você recebe as informações. E seria falta de educação se eu não fizesse aqui o meu agradecimento aos mais de um milhão de inscritos desse canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade e se inscreva agora. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Você não paga nada por isso. Esse é o momento que eu dedico para tentar ajudar as pessoas. E se já ajudei com essa informação, compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Acontece que o Instituto Nacional do Seguro Social, você conhece como INSS, fez mudanças que vão ajudar a central telefônica de número 135 e também o aplicativo ou site Meu INSS, para facilitar o acesso dos trabalhadores e também beneficiários do INSS. Até agora, segundo o órgão, havia diferenciação entre serviços que acabavam gerando dúvidas durante as consultas de informações. Isso aqui é muito bem-vindo e há muito tempo é esperado, uma facilitação para a vida de todos. Agora, por exemplo, o interessado não precisará mais se dividir entre os serviços. Atualização de dados cadastrais para atualização dos dados de qualquer pessoa e atualização de dados de benefício para atualizar informações de quem já recebe benefício. Esse atendimento foi unificado em atualizar cadastro e ou benefício. Assim, será possível, por exemplo, incluir informações, incluir dados que faltam ou corrigir informações inconsistentes no cadastro do INSS, que é o KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais ou mesmo no seu benefício que esteja ativo. Vamos entender juntos aqui essa atualização de cadastro ou benefício? Já compartilha essa informação que ela vai ajudar muitas pessoas. Depois, no final, vou dar um complemento aqui, um exemplo de como é muito importante essa atualização. Então, vamos lá. Atualizar cadastro e ou benefício. Então, juntou tudo agora. Atualizar os dados que faltam ou que têm inconsistência no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o KINIS ou no benefício. Então, olha a importância. Vamos tentar entender isso. Às vezes você vai buscar um benefício, uma aposentadoria, e você olha e vê que falta alguma coisa. Falta uma contribuição, falta algum período, você tem como corrigir isso. Às vezes você está recebendo um benefício de forma errada, falta alguma informação, tem como corrigir. Mas aqui também, nesse mesmo setor, atualizar cadastro e benefício, você pode incluir, alterar, encerrar o tipo de código de atividade que o segurado realiza ou realizava. Então, atualizando as informações para ajudar na sua vida. Atualizar procurador ou representante legal. Você vai poder incluir, excluir, renovar o representante, o procurador do benefício, o representante legal, o tutor, curador, administrador provisório do seu benefício. Mas uma mudança, atualizar vínculos e remunerações e código de pagamento. Acertar vínculo e remuneração, alterar código de pagamento que foi atualizado de maneira equivocada no recolhimento de contribuições, o que pode prejudicar na hora da sua aposentadoria, do seu benefício ou pensão. Também, atualizar dados do imposto de renda. Retificar dados ou valores de benefício contidos no informe de rendimentos emitido pelo INSS para declaração de ajuste anual do imposto de renda. Incluir e excluir a quantidade de dependentes para fins de dedução do imposto de renda do benefício. Atualizar o tipo de contribuição do imposto de renda para exterior, quando há saída definitiva do segurado do Brasil. Vamos para mais uma facilidade? Solicitar a exclusão e reativação de empréstimo consignado judicial. Será utilizado para cumprir determinação judicial para fins de exclusão ou reativação da consignação decorrente de empréstimo consignado. Mais um serviço? Solicitar emissão de pagamento não recebido. É de extrema importância. Você vai poder emitir eventuais valores não recebidos pelo benefício. Reativar o benefício com status suspenso ou cessado quando cabível. Então, às vezes, você deixou de receber por alguma informação do INSS. Completando as informações, você volta a receber seu benefício, sem necessidade de maiores preocupações. Mais um serviço? Solicitar a desistência e encerramento e renúncia de benefícios. Exatamente. Você vai poder pedir a desistência e cancelamento de um benefício, caso haja algum melhor para você. Encerrar, cessar, acabar com o benefício em virtude do óbito de um titular. Você não precisa mais ter aquela correria e ir até o INSS. Enfim, facilitando a sua vida. Cessar a cota, benefício de pensão ou auxílio reclusão, quando chegar ao final. Enfim, o INSS está simplificando o acesso a serviços para trabalhadores e beneficiários. É de extrema importância que você mantenha as suas atualizações em dia. Vou explicar por quê. Recentemente, muitas pessoas têm lidado com, vamos dizer assim, com um susto. Vão receber os seus benefícios da Previdência Social. Quando chegam à instituição bancária, não tem o saldo, não tem dinheiro depositado. A pessoa fica sem saber o que fazer. Primeiramente, é lógico que ela deve procurar o gerente, informações com o funcionário do banco. Mas, para evitar esse tipo de problema, para que o INSS avise você, que você tem que apresentar algum documento que esteja faltando, ou fazer uma perícia, enfim. Atualizar suas informações é muito importante. Por isso que eu peço que vocês compartilhem esse vídeo agora. Ainda mais que eles estão facilitando para que as pessoas possam fazer essa atualização em casa, pelo aparelho celular, através do site, o aplicativo Meu INSS. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades. Nesse caso, elas devem ligar no telefone de número 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã, até as 22 horas, até as 10 horas da noite, para agendar, para poder levar os documentos e fazer as suas atualizações presencialmente. Para aqueles que não têm telefone, não têm crédito no telefone, ou não têm internet, têm dificuldade de acesso à internet, desde abril desse ano, em 2022, o INSS voltou a atender presencialmente. Não significa que você vai chegar na agência do INSS e vai ser atendido. Mas você vai chegar na agência do INSS, vai agendar presencialmente, para que eles façam uma data que você possa voltar para levar a documentação. Então, para evitar maiores sustos, mantenha as suas informações atualizadas, para que o INSS avise você de alguma atualização que você tem que fazer, ou perícia que tenha que agendar, para não perder os seus pagamentos. Então, compartilhe essa informação agora, atualize as suas informações. Tem mais informações aqui, tem muita coisa boa vindo por aí, tem muita surpresa que vai vir. E eu vou atualizando vocês, tá? Espero estar ajudando com essa informação, para evitar o susto, chegar lá e não ter o pagamento. Qualquer dúvida, vocês vão deixar nos comentários. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você que comenta, compartilhe os vídeos. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E mais uma vez o convite para você que ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de ficar informada de graça. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. A todos que já são inscritos, mais uma vez meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho